Salve, rapaziada! Último vídeo, último conteúdo aqui do canal Browning Fogo neste sábado, né? Um abraço pra todo mundo, feliz Páscoa pra todos e teremos um jogo entre Botafogo e Ceará, digamos que pra lá de emocionante, né cara? Os nervos, obviamente, independente de vitória ou derrota, ficarão uma flor da pele pra gente, porque vai ser um jogo difícil pra gente acompanhar, o time de Ceará tá bem, tá entrosado, tá encaixado, Dorival Júnior já chegou bem, né cara? Três vitórias seguidas lá no comando técnico do Ceará, do Vozão, vai ser um jogo desafiador, né? Em que a gente vai enfrentar uma equipe que tá entusiasmada e um Botafogo que ainda tá se construindo, tentando se entender nesse processo de novo Botafogo em todas as esferas, e eu vou falar um pouco sobre isso, primeiro informar aqui quem joga, quem não joga, quem são os relacionados, quem não são, tá legal? Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade e vamos pra cima, porque a gente tem muito a falar aqui sobre Botafogo e Ceará, tá bom? Primeiro eu tô aqui abrindo já o meu computador pra gente poder ter a lista dos relacionados, né cara? Pra gente poder ler todo mundo que tá relacionado, e a gente já tem algumas novidades, né? Sobre pessoas dentro e fora dessa relação do Botafogo pra enfrentar o Ceará. Botafogo que embarcou, né, nesta tarde pro Ceará, né, lá pra Fortaleza e vai chegar, né, se concentrar, ficar no hotel e depois bora pro jogo. E o Botafogo divulgou a lista de todos os relacionados que viajaram, né, pra partida e informou, né, basicamente a gente, né cara, se informou sobre o que que pode ter acontecido com jogadores aí que não estão relacionados, como por exemplo, Gatito Fernandes, tá fora da relação, a gente já fez uma live, inclusive obrigado a todos aí pela presença na live. E além do Gatito Fernandes, né, tivemos a presença do Matheus, a ausência, né, perdão, do Matheus Nascimento, tá legal? E aí o que que acontece, né? Primeiro de tudo, o Gatito Fernandes, ele sentiu aí um desconforto depois da partida diante do Corinthians, né, e de algumas sessões aí de treinamentos, né, então optou-se por deixar o cara resguardado nesse jogo contra o Ceará pra que ele esteja completamente apto e bem, né, pra partida diante do Ceilândia. Ele não está 100%, mas pro jogo contra o Ceilândia ele vai estar. A estimativa é de que o Gatito fique aqui no Rio de Janeiro neste fim de semana, né, e ao longo desse início da semana que vem, né, já consiga viajar pra Brasília, pra estar apto pra agarrar lá no Managarincha contra o Ceilândia na Copa do Brasil, como mata-mata, né, tem essa situação, você não pode dar mole, é um jogo de detalhes, né, você tem que ter o máximo de pessoas ali disponível pro jogo, então o Botafogo optou por ir com Diego Loureiro, possivelmente, pra esse confronto diante do Ceará. Eu acho que eu discordo, eu preferiria o Douglas Borges, tá, eu acho que são dois goleiros que eles são bem abaixo, na minha visão do Gatito, o Botafogo eu acho que pecou em não contratar um goleiro reserva nessa primeira janela, é, mas eu acho que dentro da análise das características do Diego Loureiro e do Douglas, eu acho que o Douglas tem menos falhas do que o Diego, tá, o Diego agarrou dois jogos esse ano, num ele foi muito mal e no outro ele foi bem, e o Douglas foi bem no único jogo que agarrou, então eu particularmente iria com o Douglas e a relação ela é a seguinte, né, nós temos aqui em ordem alfabética, Botafogo divulgando essa relação, isso é muito legal, Barreto, Chay, Daniel Borges, Diego Gonçalves, Diego Loureiro, Douglas Borges, Erisson, Hugo, Igor Gabriel, Canu, Kaique, Klaus, Lucas Piazon, Luiz Oiyama, Patrick de Paula, Felipe Sampaio, Riquelme, Romildo, Saravia, Cuesta, Vitor Sá e Vinícius Lopes, tá, são todos relacionados pra essa partida, e temos a novidade do zagueiro Cuesta, tá, que eu acho que ele não começa como titular, embora eu achasse isso durante toda a semana, ele não deve começar como titular do Botafogo nesse confronto, ele vai começar talvez no banco e a zaga deve ser mantida aí entre Sampaio e Canu, tá bom, pelo menos para esse jogo, beleza, outra situação que é interessante, né, cara, é o provável time que foi divulgado lá na aba do GE, mas vamos ver como é que esse time vai se distribuir, tá, a gente tem ali uma possibilidade do Daniel Borges pegar a posição do Saravia, eu acho que por uma retaguarda defensiva seria mais seguro, pelo ritmo de jogo do Saravia, que ele obviamente só vai adquirir, claro, jogando, a zaga com o Sampaio e o Canu, no gol de Diego Loureiro, como a gente já falou, e na lateral esquerda o Hugo, neio campo com Oiyama e Patrick de Paula, o Patrick vai ter que mostrar mais produtividade, principalmente em relação a esforço, né, se você comparar com o último jogo, com o primeiro jogo que foi a estreia dele, né, Xay, Vitor Sá de um lado, Diego Gonçalves, eu acho que ele pode pegar a posição do Piazon, tá, ainda acho que o Piazon pode acabar indo para o banco e dando lugar na direita para o Diego Gonçalves, o que me surpreendeu, porque o Diego Gonçalves é um cara que ele geralmente joga mais pela esquerda, e ele foi bem contra o Corinthians jogando pelo lado direito. E no ataque o Erisson, né, lembrando que o Matheus Nascimento também está fora, né, dessa relação, o Matheus Nascimento teve uma notícia muito triste, né, para todos nós, né, cara, porra, obviamente, né, o Matheus Nascimento, ele acabou perdendo o avô dele, nessa semana, toda a força do mundo, então, claro, né, cara, o momento de ficar com a família, dar uma acalmada nos ânimos, esfriar um pouco a cabeça e aí voltar para jogo em breve, tomara que ele consiga estar apto pelo menos para esse jogo contra o Ceilândia na Copa do Brasil, se não, volta contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, beleza, rapaziada, então o Matheus Nascimento, portanto, fora desse confronto contra o Ceará, que é um jogo em que o Botafogo, ele vai ter que ter uma retaguarda defensiva melhor, se o Botafogo quiser jogar, né, sem abdicar da construção de trás, da posse de bola, do jogar, da ofensividade, que são princípios que o Luiz Castro diz, não abrir mão, o Botafogo, ele em algum momento, ele vai ter que entender que essa retaguarda defensiva, ela vai ter que ser melhor, tá legal, então o Botafogo, ele vai ter que estar preparado para o pós-perda, né, e para toda essa situação de como o Botafogo vai se defender, principalmente quando levar, é, ficar mais, é, levar a bola nas costas, né, inclusive a equipe do Ceará, né, embora o time do Corinthians seja melhor, o Ceará tem uma agressividade, né, vamos colocar assim, um time que vai ser mais agudo com a bola no pé, porque joga no contra-golpe e tem jogadores para isso, como é o caso do Mendoza, não vai ter o Vina, né, isso é interessante, porque o Vina é um jogador que ele conduz essa parte ofensiva da equipe do Ceará, mas vai ter o Zé Roberto, vai ser um centroavante aí, o Botafogo ficar atento nessa bola aérea, que foi falha no último jogo contra o Corinthians, tá, e aí o que que eu penso sobre esses desfalques, por exemplo, o Gatito, né, de todos os jogadores aí foi o que eu falei, eu confirmei ontem, né, cara, que só o Cuesta estaria nessa relação, porque o Tietê, embora, né, já esteja tudo certinho com ele, é, só treinou uma vez, né, o, acho que o, acho que o Gustavo Sauer chegou a entrar no BID, ou foi o Lucas Fernandes, eu não me lembro bem, mas ainda nem chegaram, né, vão chegar no, no Brasil, ainda vão treinar, vão ser apresentados, é, ao grupo, então só o Cuesta foi para a relação, e aí, é, a gente tem o, o seguinte, né, fator, que é analisar o que que pode acontecer em relação a lesões do Botafogo, sabe, é um momento de muitas mudanças dentro do Botafogo e naturalmente você vai ter turbulências, né, vai ser um ano turbulento, gente, não adianta reclamar, ficar, porra, tempestade no copo d'água e tudo mais, é um ano de turbulências, é um ano de mudanças e naturalmente você vai ter crise em alguns processos, certo, uma situação que vai me incomodando e outras podem incomodar a vocês e que eu acho que é de suma importância para que o Botafogo consiga, é, ter um papel significativo na hora de, de se ajeitar, é quanto ao local em que o Botafogo está treinando e que está tendo seu dia a dia, o Luiz Castro não gostou do campo anexo, e é óbvio, né, o campo anexo é horroroso, o Botafogo está treinando no espaço lonier, num gramado, que é um tapete, né, mas qual que é o problema? A estrutura do Newton Santos tirando o campo anexo está legalzinha, né, vamos colocar assim, aceitável, porém não tem campo, o lonier tem campo, mas não tem estrutura nenhuma, o lonier tem gramados de altíssima qualidade, pedra e mato, não tem mais nada, né, vocês puderam ver lá no treino aberto, teve ali uma, um banquinho provisório em que o, que se colocou ali um balcão para o Oyama fazer a, a entrevista e mais nada, não tem mais absolutamente nada, então é uma situação que me preocupa por quê? Porque o Luiz Castro, ele tem um treinamento muito intenso, ele faz com que os jogadores se doem muito nos treinamentos e naturalmente esses jogadores, eles vão ter desgaste nos tendões, nos ligamentos, nas articulações, no músculo, óbvio, né, então naturalmente depois de uma sessão muito intensa de treinamentos e dos jogos que vão ser muito corridos, é um calendário apertado, esses jogadores vão ter que ter um espaço para uma banheira de gelo, para uma regeneração, né, para um tratamento fisioterapêutico, uma massagem, e você não tem isso no lonier, né, e aí os jogadores eles vão ter um treinamento muito intenso e voltam para casa, aí você tem um desgaste num gatito, você pode ter um desgaste no outro jogador, vira e mexe vai ter uma lesão muscular, então cara, isso é uma coisa que ela tem que ser resolvida, né, não tem o CT provisório ainda que tem que ser alugado para ontem, não tem a estrutura, não tem como alvarar, né, não deixa as obras, né, tem que ter alguma coisa, o Botafogo tem que arrumar alguma solução para ter aparatos, né, tecnológicos, máquinas, né, e um local para cuidar desses atletas, além do treinamento dentro do campo, porque não vai adiantar o Botafogo treinar, né, é uma preocupação que eu tenho o Botafogo treinar, ter um baita treinador, ter jogadores, né, ter utilizado aí 65 milhões de reais para contratar no mercado, esses jogadores se machucarem, porque você não tem aparatos dentro do local onde a equipe treina, certo? Então, essa é uma preocupação que eu tenho, espero que o Botafogo resolva para ontem, tá legal? Gente, amanhã de manhã, neste domingo, né, a gente deve ter uma live aqui para falar um pouco sobre esse jogo entre o Botafogo e o Ceará, e depois a gente volta, né, no pós-jogo, né, para analisar essa partida como ela aconteceu, tá bom? Fui!